No próximo episódio de Atreta Não Tira Férias, Celebs, três passos pra serem saboados. Sobrou pra mim. Seja liso. Eu falei brincando só. Ah, tá. Sempre brincando. Ligeiro. Mano, o que eu falei não foi nada além da verdade. E tenha sempre... O amor vence, já dizia o Lipe. Uma carta tá na mão. Atreta Não Tira Férias, Celebs. Quinta, dez da noite. Só na MTV. Os Georges estão de volta. Eu e o Casey passamos por muita coisa. Acha que foi meio dura com ele? Foi. Quando você acha que a gente pode ter outro bebê? Tenho trabalhado muito pra juntar minha família de novo. Meu menino. Vai começar uma nova vida. Saúde. A Holly é muito impulsiva. Eu ainda vou poder ter o meu casamento em Ibiza. Conheça as polêmicas por trás das redes. Ninguém nunca vai saber. George Show. Nova temporada. Quinta, sete e cinquenta da noite. Só na MTV. Você sabe por que a 1, 2, 3 milhas consegue passagens aéreas com até cinquenta por cento de desconto? Porque acreditamos que com inovação e tecnologia podemos facilitar o acesso a viagens. Podemos facilitar o acesso a viagens para que mais pessoas realizem seus sonhos. Com uma plataforma tecnológica inovadora, intermediamos a utilização dos pontos dos programas de fidelidade que seriam perdidos ou não utilizados. Transformando em passagens mais acessíveis para você. Por isso, na 1, 2, 3 milhas, você não precisa ter pontos para comprar a preços incríveis. Outra inovação é que você compra com Pix, boleto em até cinco vezes ou cartão de crédito em até doze vezes. Não é demais? Você compra a sua passagem com um super desconto, com parcelas que cabem no seu bolso e ainda ajuda outra pessoa a não perder os pontos dela. Todos ganham. Pensando em viajar? Acesse agora mesmo. 1, 2, 3 milhas. Clicou, economizou, viajou. Eles têm hit atrás de hit. Atrás de hit. E atrás de mais hit. Imagina se para cada hit eles ganhassem o seu voto. Vote agora no seu hitmaker favorito. Vota aí. MTV Mial 2021. A maior premiação com tudo que você mais gosta. Em breve. Na MTV. A categoria Hitmaker Absurdo do MTV Mial 2021 é um oferecimento de Samsung. Novo Galaxy A. Absurdamente Galaxy. Baby, não para. Começa e não para. Sua boca me cala. Não entendo nada. Do que você me fala. Sua peça não para. Sua peça não para. Sua peça não para. Eu consigo te sentir aqui dentro. Só pra passar o tempo. Te amo só nesse momento. Só nesse momento. Através da porta. Me beija na rua. Me chama de sua. Por isso eu não entendo. Por isso eu não entendo. É fingindo frio. Queimando por dentro. Tudo transcende quando tá perto. Se a mágoa me abraça te vai meu pior. Baby, eu juro te daria. E te daria o meu melhor. Mas me deixa um pouco só. Me deixa um pouco só. A maior premiação com tudo que você mais gosta. Tá de volta. E a partir de agora. Você vai ver o que é 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 a gente.